Muito boa tarde a todos. Em nome do Dr. César, agradecer o amável convite. De facto, nós pessoalmente sobre informação cultural e científica, pouco ou nada, vamos acrescentar aqui. Mas eu sou diretora do Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicações da ESPAP e trago-vos aqui, numa primeira parte, apenas para quem não sabe o que é ESPAP, alguns números daquilo que nós fazemos. Nós gerimos as plataformas, gerimos o orçamento do Estado, a receita. Temos uma área de negócio, nós chamamos de negócio de serviços partilhados financeiros com mais de 500 organismos, que é o GERFIP. Processamos 60 mil vencimentos da administração pública e também temos uma plataforma que faz a avaliação de desempenho, conhecida como o GADAP. Também alguns de vós devem conhecer e estão familiarizados com os mesmos. Em números grandes, na realidade, as nossas plataformas gerem 1,5 milhões de euros por ano. O nosso sistema de compras públicas é responsável por uma poupança de cerca de 250 milhões atualmente. Gerimos mais de 25 mil veículos pelo Parque dos Veículos do Estado. E para suportar todos estes negócios, há de facto atrás tudo aquilo que ouvimos falar há bocadinho, que é servidores, data centers, comunicações, storage, armazenamento. Há todo mundo por trás digital para suportar estes negócios. Estas são as marcas que vocês conhecem ou que alguns de vocês já conhecem. Nós somos responsáveis pelos serviços partilhados financeiros, pelos serviços partilhados de recursos humanos, de compras públicas e nós também temos uma área que são os serviços partilhados TIC. As plataformas que temos são o GERFIP, o Catálogo Nacional, os Veículos, o GERUP, o GEDAP. O GERPROJ é uma plataforma de gestão de PMO, de gestão de projetos. Estes são os nossos princípios orientadores no nosso desempenho diário. Quem somos nós? O departamento tem 62 pessoas especializadas na área das tecnologias de informação. Gerimos mais de 40 sistemas de informação com mais de mil servidores e mais de 2.800 bases de dados, repositórios de dados, só para vocês terem uma noção do que é. Temos também um data center connosco. Participamos no Comitê Técnico do CETIC, que definiu a estratégia das TIC para o Horizonte 2020 em Portugal. E somos a coordenação para o Ministério das Finanças, para a Governativa das Finanças, que é assim que se diz, do plano das TIC e somos nós que gerimos. Temos clientes como a Agência para a Modernização Administrativa, a Presidência do Conselho de Ministros, o CGER, o CGER está nas nossas instalações, a APA, a FCCN também lá tem coisas no nosso data center, a Erasmus. E temos todo o ecossistema do Ministério das Finanças, exceptuando a Autoridade Territória. E somos, de facto, quem presta serviços TIC para tudo isto. Esta é a forma como nós gerimos, nós participamos no Conselho Tecnológico, no Comitê Técnico do CETIC, que é um comitê técnico que é, no fundo, a estratégia da CETIC para a Administração Pública Portuguesa. É dali que têm sido emanadas imensas políticas e estratégias que se têm vindo a observar. E eu achei imensa piada ao Oráculo, porque muitas vezes, às vezes, fala-se das tecnologias de informação e isto parece que é uma arte desconhecida. Isto não é uma arte desconhecida, faz como processo, como método, faz. Então, eu queria aqui lançar-vos alguns desafios, muito também nos temas daquilo que nós temos vindo, que há bocadinho a conversa entre a privacidade e as clouds e isto faz. E trouxe aqui um exemplo, que é aquilo que, de facto, nós também todos os dias lutamos contra ele, que tem a ver com a dependência de fornecedores, de aplicações e de soluções de armazenamento. Eu trago-vos aqui um exemplo. Se vocês perceberem, a ESPAP foi a fusão de uma casa muito antiga, que era o Instituto de Informática, com a GERAP e com a ANCP. E, portanto, nós temos connosco plataformas que têm alguma idade. Por exemplo, esta, quem já anda aqui há algum tempo sabe que há alguns anos houve aqui uma medida que era a requalificação dos trabalhadores em funções públicas e foi feita uma plataforma para as pessoas que foram colocadas nessa situação de carreira e, portanto, este sistema é de 2007, já tem 12 anos, já começa a ter alguma idade. E aquilo que eu vos trazia a seguir era perceberem como é como uma coisa que há partida. Uma coisa simples, não é? É simples. Dá-me um desenho destes. Isto parece, assim, uma coisa muito esquisita, não é? E, no fundo, o que é que a gente aqui vê? Vê uma arquitetura tecnológica para suportar um requisito de negócio. O legislador decidiu uma determinada lei, definiu determinados requisitos e foi feita uma plataforma que foi suportada uma arquitetura tecnológica. E isto não é mais do que preocupações que nós vivemos todos os dias para manter e preservar ao longo dos anos a informação. Então, no fundo, informação, não é? E, portanto, o que nós fazemos com muito boas práticas é segregar as camadas das plataformas, tentar isolar os serviços atomicamente, cumprir uma questão, uma série de boas práticas e pensar nelas antecipadamente. Porque este já tem 12 anos e eu garanto-vos que, se calhar daqui a 12 anos, vai lá estar na mesma, no mesmo sítio, para poder ser acedido. Ou seja, nós temos, de facto, que assegurar que conseguimos ter a informação disponível quando ela é necessária ser consultada. Neste caso, estamos a falar de carreiras de colegas de outros organismos, não é? Em determinada altura, estiveram nesta situação e um dia vão precisar desta informação. Acho que se adequa perfeitamente o caso de dizermos que é preciso ter atenção quando construímos sistemas, temos que ter atenção em alguns casos, ok? E era muito essa... Há bocadinho estávamos aqui a discutir das clouds e já lá vamos, mas... Quando preservamos a informação e a dependência dos fornecedores, a evolução das arquiteturas tecnológicas é imperativa na sobrevivência da disponibilização da informação. E quando nós desenhamos os sistemas para suportar e armazenar a informação e preservar a informação, temos que garantir que vamos ter a capacidade de fazer esta evolução. Depois escolhemos as tecnologias e depois escolhemos também se fica em casa, num data center privado, ou se a colocamos numa cloud, ou se até fazemos coisas híbridas. Mas é preciso assegurar que, de facto, se cumprem e se elaboram questões acerca das arquiteturas tecnológicas que se escolhem e que se tem consciência da tomada de decisão que se está a ser tomada. E não queria entrar aqui em detalhes, mas para que se percebam que é preciso pensar nisto, de facto. Preservar a longo prazo. Lá está. Eu vou escolher onde é que vou armazenar a minha informação e isto vai ter, não é? Eu vou ter que tentativamente escolher tecnologias standards de dispositivos que estejam equipados com determinados requisitos tecnológicos. Hoje, eu posso-vos dizer e contar a nossa experiência, nós já estamos a fazer, nós já temos casos de negócio e já estamos a colocar informação, de facto, na cloud. Portanto, temos um caso já prático de colocar informação, neste caso, de backups. O que nós temos é, nós temos um requisito legal que diz que nós temos que armazenar os nossos backups de determinados períodos no tempo, durante 10 anos, para assegurar requisitos legais. E o que nós estamos hoje a fazer é, nós ciframos os backups, as peças de backup, as cópias de segurança, com uma cifra nossa e estamos a fazer, a alojar esta informação num formato cloud. Eu vou aqui avançar num slide por uma razão simples, que é... Mas tentamos sempre assegurar os quatro princípios basilares de que há um bocadinho se falava sobre segurança da informação. É preciso garantir a confidencialidade da informação. Nito não. Só damos acesso à informação a quem deve precisar dela. É preciso assegurar a integridade da informação. Quando alguém manipula um registro, é preciso assegurar... Se eu guardo um registro em que eu tenho que garantir que ele não vai ser nunca mais alterado, é preciso ser assinado digitalmente com um selo temporal, se for preciso também saber a que horas e minutos é que ele foi gravado. E, portanto, se eu tenho um registro num determinado repositório e lhe altero de um dado atributo, eu devo registrar num registro ao lado que o alterei, em que data ou hora é que o alterei. E, portanto, poder fazer auditorias sobre a alteração dos registros. Acho que é muito importante pensar em temas como estes. Disponibilidade. É preciso assegurar, se houver esses requisitos por parte de quem tem a informação, é preciso assegurar se vou ter alta disponibilidade, redundância, se preciso ter isto distribuído em mais que um data center. Pois se estes data centers são em cloud ou não, é uma questão de pensarem. Mas é preciso pensar em questões destas quando avançamos para construir a plataforma. e são temas importantes e é preciso assegurar a autenticidade da informação, que me parece muito pertinente no caso da preservação cultural e digital. Depois, nós passamos por estes problemas e falamos disto muito, há bocadinho, e falámos muito nisto também quando começamos a discutir como é que adotamos, por exemplo, clouds. A administração pública portuguesa está adestrita o código público dos contratos e, portanto, tem aqui desafios pela frente. As tecnologias, tipicamente, têm uma rotação, um ciclo de rotação de 4 ou 5 anos. Tipicamente, em cada ciclo de 4 ou 5 anos, há uma peça de tecnologia que vai precisar de ser substituída. ou, por motivo da contratação pública, eu também não posso estender os meus contratos por mais de 4 ou 5 anos. Tipicamente, o normal que se faz é 3, a gente justifica e pode fazer os 4 ou 5, mas mais que isso não faz. O que significa que eu vou ao mercado, eu que vou comprar e o meu contrato vai ter um prazo de 4 ou 5 anos. E, portanto, é muito, muito importante, há bocadinho que falou-se disso, se for escolhida uma estratégia de meter dados na cloud, é importantíssimo ter cláusulas de salvaguarda de saída, ok? E perceber muito bem do que é que nós estamos aqui a falar. Hoje, posso-vos dizer que nós já fazemos isto até com contratos muito básicos de comunicações, ok? Eu, quando vou contratar comunicações a um operador, eu ponho lá uma cláusula de salvaguarda de saída, eu começo-lhe a pagar no dia zero, mas eu, quando acabar o contrato, ele vai-me dar tempo de eu sair. Porque eu sei que quando voltar a ir ao mercado pode não ser o mesmo fornecedor, certo? Portanto, há livre concorrência, eu abro o concurso ao mercado e o mesmo fornecedor, pode ser um fornecedor diferente e, portanto, eu tenho que ter um tempo de transferência do dado de serviço de um para o outro e, portanto, hoje isso já acontece e são coisas que nós temos que ter em atenção cada vez mais e na tecnologia então é imperativo e na cláudia então tem uma agravante. Há umas letras pequeninas como há pouco ali o Jorge dizia e que não estão lá escritas em lado nenhum que é para meter lá dados é sempre gratuito. Para ler e retirar dados nem sempre significa isto que a maior parte dos operadores cloud cobram quando se faz download a informação que lá está e cobram-se bem. Ok? Portanto, o custo do serviço não é explícito. Portanto, sempre que nós compramos serviço em cloud e seja lá em que modalidade for pode ser só computação o famoso IAS infrastructure as a service ou a plataforma ou até mesmo software as a service não é? Eu posso comprar até usar uma solução e estou lá a gravar os meus dados e quando me vierem embora eu quero os meus dados de volta não é? Tenho direito a eles ou se não me derem os meus dados de volta eu quero ter direito a consultá-los. Pode ser essa a opção não é? e portanto é imperativo ter a máxima atenção quando vamos ao mercado de nas cláusulas e nos requisitos técnicos salvaguardarem que sabem exatamente o que é que estão a comprar porque senão vamos viver situações muito pouco simpáticas do final do contrato estarem numa situação que não conseguem renovar o contrato ou fazer um contrato novo e não conseguem recuperar os dados que lá estão e isto não é para ter medo é para ter cuidado ou seja eu não digo que não se deve fazer eu acho que se deve fazer mas deve-se antes de fazer reconhecer a bondade do ato e isso é muito importante não temos pessoalmente nós neste papo não temos nós somos apologistas de se usarem novas tecnologias estamos a usá-las paulatinamente com cuidado até porque há bocadinho não se dizia acho que não se disse duas coisas na minha opinião coisa número um é os registros hoje em dia já nascem digitais não é? e portanto não há o passar do papel para digital não é isso o registro já nasceu digital portanto já não há outro formato portanto a questão aqui já nem se coloca a segunda que também me parece que também é muito importante é as novas tecnologias já só há já só existem em formato cloud se vocês quiserem usar APIs de inteligência artificial já só existem em formato cloud os operadores não a vendem no formato on-premises nós agora estamos a fazer um projeto de um chatbot que se chama aqueles robozinhos aqueles assistentes virtuais que aparecem os assistentes virtuais que aparecem nos sites tipicamente que precisa de ajuda fale comigo tem o nome de chatbot utilizam umas APIs com inteligência artificial tipicamente com linguagem natural para reconhecer palavras do negócio e do dia a dia e essa tecnologia já só existe em cloud quer dizer não há volta a dar se nós quisermos avançar e criar serviços novos com valor acrescentado para os cidadãos e para a empresa já não há volta a dar já só temos que usar aquilo como então não avançamos nesse caminho e portanto acho que é racional da nossa parte aprender a lidar com estes desafios para nós são desafios não são obstáculos são desafios que temos que aprender a lidar outra coisa que eu não trouxe aqui um slide já estou arrependida de ter trazido aqui outro slide que não sabia que íamos falar tanto de cloud que é peço desculpa e agora perdi-me no meu próprio raciocínio já lá voltamos já lá voltamos peço desculpa perdi-me mas quando compramos cloud de facto temos que ter aqui cuidados acrescidos já sei onde é que eu ia que é como é que gerimos o contrato ok gerir um contrato de serviços cloud não é a mesma coisa que gerir um contrato de bens e serviços em casa ok não funciona da mesma forma e porque os operadores aquilo vende-se num sistema de pay as you go pay as you use e o CCP não está muito preparado para isso ok e portanto quando nós compramos 5 mil euros ou 10 mil euros de determinado bem na cloud aquilo não significa exatamente a mesma coisa e portanto é preciso também dar formação às pessoas e às nossas pessoas para saberem gerir contratos no formato cloud e governar bem aqueles contratos é outro tema que não é um obstáculo é um desafio mas tem que ter consciência dele quando assim o é está bem? é só isso eu encaro isto com desafios e não com obstáculos nós não temos nós não temos nenhum contrato de pecuário mas temos aqui uma dificuldade com a mão de contratação porque existem existem outras qual provadas que podem fazer isto que é eu quero comprar 10 mil euros e depois consumo e nós não temos nós só temos o consumo paga o nosso consumo paga não se paga tem vantagens e desvantagens nós até nas empresas privadas às vezes nos dizem mais foi uma questão de budget eu gostava de saber se estou a comprar 100 nós não temos esse modelo nós ao final do mês olha-se para trás e faça ver se aquilo que o cliente utilizou e se inclusive se houver acertos de preços até fazermos muitas notas de crédito mas neste modelo nós devemos inventá-lo também que é compre 5 mil euros ou compre 10 mil euros se não tiverem cuidado podem utilizar uma tecnologia e consome esses 10 mil euros e 10 minutos e ele poderia em outra tecnologia dentro das tecnologias estuais dar um exemplo uma coisa assim por exemplo um sistema de analíticos que eu estava a referir faz o nosso p-query é o acético e aí se fizerem 3 ou 4 query os 10 mil euros não para 10 mil ou milhões de p-query mas se meter um sistema de um adubo qualquer a funcionar 24 horas por dia é quando em 3 dias é a rendenda portanto é um bocadinho tem que ter cuidado com as tecnologias que se utiliza podem utilizar o nosso adubo porque tem o meu problema se os ligarem durante 24 horas consomem muito portanto tem que se perceber bem a tecnologia já não concordo com a questão do preço à saída não está claro está super claro está claro é legal de cima o preço é só se rouba de uma forma é atualmente o nosso caso só cobra tráfego de saída certo tráfego de banheiro de continente de viagem é tráfego são centímetros por gigabyte e diminui o custo dos céntimos se forem muitos terapentes eu não estou a dizer que essa informação não existe e não esteja disponível o que eu quis referir é quando na administração pública nós desenhamos as cláusulas técnicas e os requisitos para um caderno de encargos é preciso assegurar determinados items que hoje a maior parte das pessoas não tem a menor noção ok nem pensa neles ok é que nem pensa neles e portanto é preciso saber comprar e vamos embora vamos embora não são obstáculos são desafios e de facto a informação hoje é totalmente digital eu deixava-vos só aqui uma lista de coisas que é necessário de facto pensar quando se desenham cadernos de encargos e cláusulas técnicas para comprar tecnologia seja onde for se for na cloud há algumas ter algumas preocupações ok é preciso perceber muito bem qual é que é o conjunto de serviços que eu vou consumir é preciso orquestrar há bocado falava assim interoperabilidade é preciso orquestrar é preciso definir qual é que é a infraestrutura física de suporte fica num data center privado fica na cloud é híbrida e se é híbrida as aplicações estão preparadas para a latência não é porque a lei da física existe portanto e aplica-se não é se aquilo não pode não demorar dois milésimos de segundo e isso aí demorar um segundo faz toda a diferença níveis de serviço que níveis de serviço é que eu vou querer contratar com os meus operadores e com os meus integradores e com quem eu tiver aqui à volta que suporte técnico é que eu vou ter tenho pessoas com competências para fazer isto ou vou ter que ter um integrador a trabalhar comigo é preciso pensar nisto também comunicações tenho comunicações tenho uma largura de banda suficientemente grande para a internet para suportar uma coisa destas não é porque deixe-me-vos dizer a primeira vez que a gente começou a passar backups peças de backups assim a meio do dia não caiu mas aquilo houve alguém que levantou o banco o que é que andou a fazer alguém deu por isso porque aquilo ainda é uma quantidade massiva de informação a passar num circuito e portanto é preciso ter cuidados integração de serviços de diretório como é que nós nos vamos autenticar lá como é que os nossos utilizadores vão consumir os serviços é preciso pensar nisso lá está a face-out e a transferência de know-how é muito importante o face-out e a transferência de know-how é muito importante registrar tudo e ter uma documentação clara para que daqui a quatro anos ou cinco anos quando eu for renovar haja informação sobre aquilo que ali está feito e portanto que a próxima pessoa ou a mesma pessoa pegue no assunto e consiga continuá-lo acho que estamos a falar de coisas há muitos anos e portanto um dia aquela pessoa também já não vai catar não é? já foi fazer outras funções e portanto é muito importante bom já falamos aqui imenso da proteção de dados não vou aqui falar sobre ela porque já falámos imenso e depois aqui sim a preservação digital dos arquivos vocês têm de facto aqui requisitos muito específicos como os metadatos que falámos ali há bocadinho e como informação que vocês hoje já têm só digital e não existem papel e eu diria-vos o seguinte que é um projeto giríssimo é um desafio gigante e acho que hoje em dia diria-vos o seguinte nunca ficar só com um operador ok? na diversidade está o ganho ok? porque quando temos sempre mais que um operador as coisas funcionam sempre muito melhor e de facto eu posso-vos dizer um bocadinho nós tivemos envolvidos numa coisa que ainda não viu a luz do dia que se chama a Estratégia de Adoção Cloud para a Administração Pública e nós convidámos os operadores todos também ou seja não excluímos aqui ninguém e ouvimos com muita atenção para aprender e o que mais sentimos hoje em dia é que eles todos estão concertados concertados no sentido não é no bom sentido é no bom sentido hoje de manhã houve uma apresentação da Redet e estavam lá a IBM a Microsoft estavam lá estavam lá os grandes operadores todos de tecnologias destes grandes e o que sentimos hoje na área das tecnologias é de facto ter on board sempre mais que um nunca ficar só com um operador destes grandes ter um ou dois em cada projeto e vocês têm dimensão para isso acho que é o melhor conselho que vos posso dar o segundo é de facto quando forem ao mercado procurar uma solução pensar com tempo eu acho que é preferível ganhar tempo três ou quatro ou cinco meses pensar o que é que na realidade querem pedir do que chegar lá com muita pressa e pronto muitíssimo obrigado espero não ter sido muito maçadora